Não deve ser normal acordar sem ar Mas eu já perdi a conta De quantas vezes isso aconteceu Na última semana E parece que o meu quarto fica Menor a cada dia Hoje eu posso dizer Tranquilamente que eu ainda Me sinto a mesma merda E só quando eu entrar em compulsão Que eu vou me convencer De que alguma coisa mudou pra mim Hoje eu posso dizer Tranquilamente que eu ainda Me sinto a mesma merda E só quando eu entrar em compulsão Que eu vou me convencer Sei que alguma coisa mudou